Aproximação do Aerolíneas ao Aeroparque, Buenos Aires, dia 26 de março de 2002. Aproximação do Aerolíneas ao Aerolíneas ao Aerolíneas. Aproximação do 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 Aerolíneas. E mesmo Navegado, viu Adriano Tô vendo um grande barco ali subindo Deve ser um cargueiro Deve ser um cargueiro Olha aqui Olha aqui Essa Veneza Que lindo Isso é uma Veneza Uma Veneza Agenina Coisa maravilhosa Que tu vai ver no vídeo Também que eu tô registrando isso Olha Maravilha da natureza Nossa Que coisa linda Maravilhoso Isso Tá vendo aqui Adriano Isso é uma Veneza Agenina Viu Com certeza Coisa mais linda Esperava ver isso aqui Não Você é um cara Trazer a gente pra cá Rapaz Eu já vim em Buenos Aires Essa é a segunda vez Né Pra ver Pra ver Não Pra ver essa beleza toda Não Eu vim de navio Né E não E não foi com Adriano Né Não Também Não Tá explicando Eu vim de navio 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 Não sabia que Buenos Aires Tinha tanta beleza assim não Olha a boa sensação A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL